Ele, ela, sozinhos. Que mal é nisso? Veja o que acontece. O quê? O que virá depois. O quê? Estes pombinhos vão se apaixonar. Seremos só nós dois. Ah! A troca de carícias. A mágica no ar. Enquanto há romance entre os dois. Desastres vão chegar. Esta noite o amor chegou. Chegou pra ficar. E tudo está em harmonia e paz. Romance está no ar. Romance está no ar. São tantas coisas a dizer. Mas como lhe explicar? O que me aconteceu? Não vou contar. Se não vai me deixar. O que é que ele esconde e não quer revelar? Pois dentro dele o rei existe. É que eu tenho que dizer. Não quero dizer. E tudo está em harmonia e paz. O mundo se estalou Nesta noite o amor chegou Vindo neste lugar Para os dois cansados de esperar Para se encontrar Final feliz Escrito está Que má situação Sua liberdade está quase no fim Do matista O leão 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 O leão